Olá comandantes, bem-vindos a Faro. Convido-vos já a deixar aí o vosso like e eu estou agora, neste momento, em cima do aeroporto de Faro. É assim, o aeroporto de Faro não vem com o cenário, ok? Isto é um cenário à parte, feito pela Tropical Sim. O cenário que eu vos quero mostrar hoje é um cenário de fotogrametria da cidade de Faro inteira. Agora, é assim, eles lá realmente no site dizem que este cenário, os requisitos mínimos de placa gráfica é uma GTX 1070. Ok, 1070, eu tenho uma 1060. Portanto, o que é que eu notei até agora? É assim, neste momento, o frame rate estão normais, mas demora realmente bastante mais a carregar o cenário. Até pode não ter nada a ver com a placa gráfica, é mesmo por ser um cenário em fotogrametria. De vez em quando, eu bloqueei um bocadinho, mas normalmente não. Mas vocês podem assistir através do vídeo. Ou seja, qual é que é a diferença deste cenário para o cenário normal? É que nós vamos ter tudo igual ao que está em Faro, ok? Não é só a inteligência artificial a tentar extrapolar quais é que são aqueles edifícios 2D. Vocês vão ter as fachadas dos prédios iguais. Realmente, quando entramos aqui um bocadinho na cidade, nota-se as frame rates. O que eu costumo fazer nestes casos é pausar. E deixar um minuto ou dois a carregar. Ok, depois disso, tiram da pausa e, em princípio, já está tudo na vossa memória gráfica. Esperemos nós, mas realmente, nota-se um bocadinho a frame rate diferente. Mas pode ser do meu PC. Lá está, eu estou com uma placa gráfica que é abaixo do que eles consideram mínima. Portanto, qual é que é a grande vantagem deste cenário, custa menos de 10€, 9,80€ e tal cêntimos. É que os prédios estão exatamente como estão na realidade. Não sei como é que eles fizeram isto. Foi através do Google Maps e depois tirar em 3D. Porque isto aqui é fotogrametria, ok? Não sei, não são prédios 3D como há, por exemplo, nos aeroportos. Feito de cada um de propósito. Não, isto é tudo tirado através das imagens da rua. Eu presumo que seja através do Google Maps, mas eu não posso dizer isso que eu não sei. Mas, sim, as grandes vantagens é que vocês conseguem dizer onde é que está a vossa casa de certeza absoluta, não é? As cores dos prédios, o tamanho dos prédios, o feitiço das janelas, está tudo igual. Até as próprias árvores estão iguais à cidade de Faro. Uma coisa que acontece normalmente neste tipo de cenários é que como é tirado. Lá está, eu não tenho certeza, mas com a certeza que é tirado da Google Maps, as cores são um bocadinho mais brancas do que as cores do cenário aqui do Microsoft Flight Simulator. Portanto, o que acontece é que quando vocês saem deste cenário que vocês instalaram, notam-se, notam-se que o cenário está mais branco, mais baço, não é? Do que o cenário normal do Flight Simulator. Portanto, não é aquela, não é aquele contínuo que mal se nota que a gente saiu de um entre o outro. Não, aqui dá bem para ver a fronteira. Portanto, isso é umas coisas que vocês vão ter que ter em atenção, não é? É mesmo assim, os cenários praticamente são todos assim, os cenários que são feitos desta maneira, com fotogrametria, são quase todos assim, tirando os que são feitos mesmo pela própria Azul. Azul, esse aí sim, como é o caso de Nova Iorque, o meu caso de Tóquio, esses estão estão muito bem feitos. Portanto, outra coisa também que vocês têm que ter em conta, perdão, eu vou aqui pausar. É que isto não é, portanto, isto é low poly, ou seja, isto não é de grande resolução. Portanto, se nós formos mesmo aqui ao pé. É para até para as próprias casas, nem são bem linhas retas, não é? Isto é feito para ser visto do céu, não é feito para ser visto da estrada, mas vai estar assim. Portanto, é uma coisa também, se vocês quiserem comprar, pois não se desiludam, porque é mesmo assim. Quando vocês vêm cá abaixo, o cenário está assim. Isto é mesmo perfeito para ser visto através do cockpit. Ok? Mas pronto, vamos continuar, vamos ver aqui um bocadinho como é que ficou. Então, fara é a zona toda da cidade, tem os estádios, tem tudo. Mas, pá, convém ser a 200, 300 pés. Está ótimo, não é? E agora os FPS já estão melhores, não sei se repararam. Mas é mesmo com aquela questão, como é muita informação no PC, antes de descolarem, convém pausar o vosso avião 1 ou 2 minutos para carregar tudo. Estão vendo? Aqui o estádio do Farense. Pronto, e é o detalhe incrível que há na fotogrametria, vocês com a certeza até conseguem ver o seu próprio, o vosso próprio carro do ar, não é? Vou só dar aqui uma voltinha para quem atufar, ver se conseguiu ver a casa, ou o trabalho, ou algum ponto importante. Realmente, não tem nada a ver com o que era Farense antes, não é? Não dava para ver isto aqui, é claramente uma igreja, antes eu já não sabia. É, eu acho que está muito giro, pronto. É só essas duas coisas, é mais pesado. Uma é que é mais pesado no vosso PC do que no cenário normal. E outra é que vocês vão notar que é um bocadinho mais branco, mais baço, este tipo de cenário, do que é o cenário padrão do Flight Simulator. Epá, depois de resto, não nota-se nada. Tenho que esperar um bocadinho que carregue tudo, para não ficarem com os vossos FPS carregados. Mas é, pronto, eu queria vos mostrar que é para vocês saberem ao certo o que esperar antes de comprar. Custa 9,80€ e tal cêntimos. Não vem com o aeroporto de Farense, atenção, aquele aeroporto onde eu descolei é da Tropical Sim. Esse aí é tudo feito em 3D, vocês podem aproximar mesmo aos edifícios que fica tudo bonitinho. Também é mais caro, mas também está à venda no SimMarket. Eu já fiz um vídeo sobre ele, se quiserem ver aí no meu canal. E se quiserem ver mais vídeos sobre o Flight Simulator, dêem uma olhadão no meu canal, está tudo organizadinho em listas de reprodução. Subscrevam também, deixem o like e partilhem os vídeos, que é super importante. Eu sou o Travolta e até à próxima. Fiquem bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri